Música Música Aí rapaziada, estamos chegando Mais um jogo aí, a TV O Verde está de volta Depois de muito tempo parado Estamos chegando, Palmeiras e Vasco Dia dos Pais aí bastante torcedor do Vasco aí, bastante gente aí na fila, torcedor do Vasco pra comprar ingresso Fala rapaziada, olha quem tá de volta TV ao viveiro de tá montando a cena TV ao viveiro de tava parada há um tempo aí, não deu pra ir em alguns jogos também não conseguiu ir pro Paraguai, né questões financeiras e também tem que trabalhar, também é difícil e tamo de volta aqui, ó, quem tá do meu lado o Renan Pepe, que vai comentar aí as novidades do palestra, como é que é Pepe? Como é que tá? Qual o time que vai entrar em campo hoje e o que você espera do time hoje do Palmeiras? Hoje é o time mais misto, né porque teve no meio da semana Libertadores um jogo meio pegado, importante, né então agora tá um time misto legal pra dar uma olhada no zagueiro novo o Gustavo Gomes estreia hoje legal pra voltar a jogar o Vitor Luiz, o Scarpa o Lucas Lima, dá rodagem pra eles, né e é importante, brasileiro também em casa tem que ganhar então é isso, é legal vamos ver o que vai acontecer aí é isso aí lembrando, quarta-feira também tem Copa do Brasil mas vamos ver como esse time reserva vai se comportar em campo hoje e não se esquece de se inscrever também dá um joinha ativa o sininho compartilha nas redes sociais é isso aí o Posse cantam Paranhas o forrós ficam tampar, né Música 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 Vamos pro segundo tempo, primeiro tempo horrível, vamos ver se esse segundo tempo aí consegue um golzinho pelo menos. Vamos pro segundo tempo, vamos pro segundo tempo, vamos pro segundo tempo. Vamos pro segundo tempo, vamos pro segundo tempo. Vamos pro segundo tempo, vamos pro segundo tempo, vamos pro segundo tempo. Vamos pro segundo tempo, vamos pro segundo tempo, vamos pro segundo tempo. Final de jogo aí, Palmeiras 1 a 0, vitória magrinha, mas tá ótimo, né? Time mistão, né, Pepe? Cara, time mistão, tá ótimo, né? Tá ótimo, muito bom. Continuei assim. É isso, rapaziada, mais um jogo, mais uma vitória do Palmeiras. Vitória magrinha, mas tá bom, time misto, praticamente reserva. E é isso aí, agora é quarta-feira contra o Bahia, não sei se vai dar pra gente ir, né, por causa do trabalho, vamos ver. E é isso aí, não esquece de se inscrever, é nóis.